Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou a Caroline e voltando à nossa playlist de chás, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o chá de anis estrelado e para que ele serve. Acompanhe o vídeo até o final. Bom pessoal, o chá de anis estrelado, ele serve para resfriados, ele serve para o sistema digestivo, para auxiliar na digestão. Então quando você estiver sentindo com o estômago cheio assim e não souber o que fazer, toma um pouquinho de chá que ele vai te auxiliar, o chá de anis estrelado. Ele é expectorante, anti-inflamatório, fungicida e auxilia em gripes e resfriados. Então é mais um dos chás que auxiliam na questão da gripe, nós falamos anteriormente do chá de canela em pau. Se você não viu esse vídeo, vai lá na nossa playlist que você vai encontrá-lo. Esse chá de anis estrelado, gente, ele não pode ser utilizado por crianças menores de 10 anos, lactantes ou grávidas, porque faz mal para criança, tá? Então não é indicado nesses casos específicos. Fora isso, você pode estar utilizando. O ideal é que você tome em média 3 vezes ao dia para auxiliar na sua saúde física, né? E também, né, por conta das energias, da essência que ele traz, auxilia na nossa questão espiritual também, alinhando os nossos chakras e desbloqueando os chakras. O anis estrelado você vai fazer da seguinte forma. Também utiliza em torno de 500 ml de água. E para ele não ficar muito forte, eu coloco 3, 2 ou 3 estrelinhas do anis estrelados, né, a sementinha. Então eu vou lá, fervo a água, jogo, deixo ainda ferver mais um pouquinho, desligo o fogo, abafo e deixo o chá esfriar. Como eu já disse anteriormente, é indicado que você tome 3 vezes ao dia para que ele faça efeito. E esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para acompanhar a nossa série de chás e banhos. Axé, até mais! Axé, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri